Já vai bem longe esse tempo vencer Tão longe que até penso que eu sonhei Que lindo quando a gente ouvia distante O som daquele triste berrante E um boiadeiro a gritar E eu ficava ali na beira da estrada Vendo caminhar a boiada até o último boi passar E ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração E ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Eira, 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 eira Mas sempre foi assim e sempre será E o novo vem e o velho tem que parar O progresso cobriu a poeira da estrada E esse tudo que é o meu nada E hoje tem o meu nada E hoje tem o que acatar E chorar E mesmo tendo gente e carro passando Meus olhos estão enxergando Meus olhos estão enxergando Uma boiada a passar E ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi marcado muito coração E ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi marcado muito coração Tinha uma palmeira na beira da estrada